Michel, vou te falar, velho, o PUBG... Você jogou ontem? Eu joguei. Eu vou te escutar um negócio, velho. A tela. O PUBG morreu. Mano, não tem como. Porque, ó, por que você gosta do PUBG? Uma trocação sincera. Não se importa, velho. Não se importa, não se importa, não se importa. Mano, agora inventaram um negócio que você não precisa mais ficar caçando a mochila level 3. Você pega a mochila level 1. Aí você recrata, né? Ele vai te fazendo você, você bota uma lupinha, você quer eu passo a mochila. Aí o jogo vai te mostrando no mapa onde tá os recursos pro seu passo a mochila. Aí você pega um negócio e fala, caralho, agora pitou um negócio ali. Aí você vai, corre mais 80 metros, aí pegou, agora, porra, apareceu um de onde eu... Tipo assim, por que no PUBG, às vezes, parece que você tá moscando no loot. É? Tá, tá, tá. Você sempre tá numa missão. É o loot 2.0. É o loot 2.0. E outra coisa, por exemplo, tudo tem cor. A sua AK, ela é normal, ela tá pitando no mapa normal. Se tem um rifle melhor que o seu, ele fica numa cor laranja, de lendária, de venda ou de... Tem uma arma específica que, nesse player, a arma dá mais dano. Então ele faz meio que tu jogar com todas as caras. Tem 16, tá pum, pum, pum. Mano, ela é muito boa quando tu pega o boneco dela. Tu pega o boneco certo. Não tem nenhuma arma que é estragada. Tipo uma Uzizinha, uma UMP. Essas armas que é meio badaras, eles transformaram em arma boa, véi. Tu tem conta? Não, não, não. Não, mas tu recebeu já o número, o e-mail? Põe o celular do Breche. Então, é isso que você resolve, botar um número lá pra receber o código. Vai, mas tem sinal. Ah, não, tem que botar, tem que botar, sei lá, o wi-fi no reserva. Mas bota qualquer celular de alguém que tá recebendo. Ah, e aí a mecânica de tiro é igual a do Procter. O velho Vamp, cabecinha, cabecinha, baixa, enrola a faixa, enrola a faixa, e smokea. E Kika. Ainda mais esse, porque tem o cara do Rennieger. O velho Vamp, tem as trocações que eu já peguei. O velho Vamp, ele curte mais desviado as balas do que até atirar. Três caras atirando nele, o velho Vamp, tem a cabecinha. Aí ele bota só o ladinho, só o ladinho. Já tirou, acabou nada. Pô, a situação do PUBG da hora, quando você tá, velho, de cá, aí você vem no ezinho. Tá o HS, sai. Nossa, é muito gostoso. E tem um boneco, um boneco que é pro Chet. Eu não sei qual que é a especialidade dele, mas uma das passivas é que as balas, elas seguem do alvo. Então, se você dá aquele spray bambu do Chet, seu spray dá uma rasgadinha legal. Tem, tem. O Chet vai saber qual que é. Tem várias passivas que eu ia, pode separar. É um auto-en, é um auto-en, mas um auto-en, tipo, sutil, tá ligado? Tem um maluco que nada mais. Valorante. Tem um maluco que pode cruar nas montanhas. Tu fica, velho, tu sai pulando, fugindo, então, as montanhas. Então, o rolê que o Gal tava falando, mas o rolê das habilidades não fica topado? Não fica, velho, não fica, porque a gente é tão ruim que, às vezes, você morreu e o Chet tá falando, caralho, por que que tu não ultou? Aí, cê falou, porra, nem lembrei. Tava na mó adrenalina. Tipo, uma habilidade que ficou no segundo plano, assim, se você... É tipo o Valorante, quantas vezes... É, o Valorante equilibra tudo. Quantas vezes no Valorante tu morreu e cê falou, caramba, nem ulti. Uma que eu tinha achado, que era meio apelona, é a do SWAT. Meio que igual aquele Brainstorm. Ele joga um ulti... Ah, Brainstorm. É, sim, Brainstorm. É, que eu jogava muito no Valorante. Que joga a chuva de fogo, né? Uma chuva de fogo e morre todo mundo que estiver dentro. E eu achei ele meio apelão. Pô, essa é a nuclear, não é? É a nuque. O SWAT é muito louco. O SWAT é pra você entrar nas casas. Ah, é? Então, o cara tá lá. Você é casinha, ele tá lá. Se você quebra uma janela ou quebra a porta, porque tem a opção de quebrar a porta. Tipo, você aperta F e a porta abre. Se você segurar o F, o cara arromba a porta. Aí, se você arrombar a porta ou quebrar a janela, ele já joga uma smoke e você vê dentro dela, tá ligado? Tipo, o Viper. É, então ele dá um SWAT. E aí, mano, os caras estavam numa fuga, teve uma hora que eu nem lembrei. Os caras me perseguindo, tal, eram um squadzinho. Aí, eu fui entrar pra casa pra fugir do cara. Quando eu entrei na casa, boom, bomba de fumaça. Eu já me sumi na fumaça. Aí, sai da casa, mais bomba de fumaça. Aí, você mata um, pula numa outra janela. Mas ele taca insta de insta? Insta, já vai. Mas tem que ter a janela lá, tá ligado? Quebrou a janela, ele insta só lá. Vamos jogar, então. Bom, essa do nuclear, eu achei muito apelona. Mas você pode dar um tab. E aí, você consegue ver quantos nuclear tem ainda. Tu fala, ó, esses caras podem ter nuclear. Se liga. E tem um que é uma barreira de defesa também. Então, eu já vi o maluco jogar o nuclear e o bicho mais joga a barreira de defesa. Ah. Em cima da barreira de defesa, eles ficam lá. Cara, e sabe qual o rolê mais sinistro do jogo? Que o PUBG, nós vai. Caiu, um morreu, três ficou vivo. Acabou. Dois morreu, dois ficou vivo. Lá, você tá no squad. É que tem o Tiago. Aí, um ficou vivo e três morreu. O cara veio e mama todo mundo. E todo mundo tá vivo. Mas você não precisa pagar nada. Você paga a sem moeda do jogo. Porque às vezes você encontra no próprio jogo. É, você encontra no próprio jogo. Só que imagina o seguinte. Você, por exemplo, você tá no squad. Morreu três, você ficou vivo. Cara, você não precisa nem ir lá reanimar. Você só precisa esperar que o cara vai embora. Porque se você ficar bem escondido, o cara vai cansar e falar. Não quer saber? Foda-se, vamos embora. Aí, você reanima todo mundo e tá com o squad full. Mas o cara, por exemplo, você tá roubando gás. Aí, o teu pai, o teu brother ficou, você teve que vazar. Aí, é rico. Se o corpo você perdeu o corpo do seu amigo, aí, é rico. Que faz sentido, tá ligado? Não, eu pensei que podia, tipo, spawnar o cara de volta lá. Não, não, não. E você pode reanimar quando quiser. Mamar à vontade. Ah, e eu... Eu não sei o que é bom. A mamada, ela é a vontade, velho. Ah, então... No COD, meio que tu compra o brother dele, velho. Esse pau no relatório que gasta mó grana, meio que, tipo, pô, eu te comprar. É um grande, meio paia, tá ligado? Gastei cinco mil aqui pra comprar e tal. Pô, o cara ainda vem meio em IA pra... Sem nada, mas sem nada. Lá amanhã, pum, 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 bicho à volta com tudo que ele tem. Se não lutearam. Se não lutearam. Se não lutearam. Dá pra fazer o lute do brother que você vai reanimar. Tipo, com certeza, a galera que inventou esse jogo falou, mano, é o Pedro. É o Pedro Sampaio. Quem? Ele pegou tudo. Ele pegou os bons. Ele pegou todos os negócios de todos os jogos bons e falou, velho, vou colocar só refrão. É só refrão. O jogo é só refrão. Quer lutear? Toma. Quer, quer, quer camperar? Campera. Quer magia? Toma. Quer o Twain, toma. Ele pegou, é só refrão. O que que é o Apex único que eu não joguei? O que que ele pegou do Apex? O negócio de martelada. É do Apex? É do Apex. É do Apex. É do Apex. É só refrão, velho, mano. É só refrão. Dá pra deslizar? Tá, tem um boneco que dá pra... Ah, mas é um boneco. É só refrão. Normalmente, todos os bonecos dão um... Eles têm um mini jump quando você aperta dois vezes a gente pular. Ele dá um... Sempre tem um impulso. E sabe o que é legal? Tem vários personagens e ele vem aleatório. Imagina o Falunete que... Ai, tu quer escolher, tu paga. Microtransação também tem o... Então, ele deixou um esquema que tu pode tudo. Pagando no jogo, tu pode tudo. Só uma isqueira bonita. Peraí, como é que é então? É o bichão, bichão. Olha a marula aí, ó. Não, não tem problema. Você vai experimentar hoje. Você vai experimentar hoje. Você vai experimentar. É o bichão. Alguém? Meu Deus, cara. Olha a alegria da veia. A gente se arruma, bate papo do sol, volta e faz isso aí e depois é tchere-rê. Quem é, tu pode? E agora que o sol se põe aqui? Nossa. Procura, né? Na linha lá, nunca. É, bater papo do sol. Isso é um iFoda-se. É, 6x6. Ele fala a hora que o sol se põe, né? Sala. Ó lá. Sonsang fala? Cara, pode é que fala, cara. É um celular, né? Opa! É, cara. Nossa, não sou cair, cara. É, se ela quer cair, ela quer cair. A Letty, quando ela quer cair... Eu gosto de barrangar. Mas aí, você dá um pezinho ali. Quando ela quer cair... Ó, é uma hora... É, não. É, um KM daqui, opa. É, é um KM do outro. Tá, tô indo andando, né? Vai andando, ué? Vai ter... Não. Meu Deus, o pé é no táxi. Ah, eu não sei se você está sentado. É, a gente... Eu dei uma sentida ali também. Ontem, a gente teve a noção real que ela tomou. Não, o primeiro dia que a gente andou aquilo lá foi insanidade. Porque a gente estava meio empolgadão, né? A gente estava empolgadão. Vocês lembram que na hora que o Gal falou, a gente vai indo, fé, tem que ir. Aí eu aceitei. Aí eu fui, peguei um pouquinho de uísse, botei um energético, quase um pouquinho, tomei. Eu já dei aquela. Quando a gente foi, eu fui o único que peguei umas latas de energético e uma cerveja. E eu fui tomando dois energéticos. Aquilo pra mim, é mini best. Cara, ontem a gente estava na van, pegou aquele caminho e demorou o caminho dentro da van. Dentro da van também. Lembra quando a gente ficou parado lá e tal? Depois que passou daquela portaria lá, mano, aquilo ali é insanidade. A gente andou muito. É o nosso. 3KM pra mais. 3KM, velho. Muito 1,5. O inimigo da noção. O inimigo da noção. 3KM na noite toda. 3KM. Não, a mais. Eu acho que a noite toda você anda até mais. Mas ali era 1,5. 1,5. Um quilômetro e meio. Pra não acabar. Um quilômetro e meio descalço na areia, ele machuca. Por isso que a gente foi até a metade. Eu falei, vamos voltar. Será que a gente não está fazendo loucura? Ah, vocês foram e voltaram? É. Porque agora a gente foi. A gente falou que ele voltou de carona, que tinha ido lá na ambulância. A gente chegou, velho, na metade do caminho. Falou, mano, meio que nunca chega. Parece que está chegando, mas não chega. Será que a gente não está fazendo? Vai ficar, velho, falando. Ah, eu estou inimigo. A gente vai resolver o quê mesmo? Então a gente estava querendo. O que a gente vai resolver? Vamos voltar e chamar todo mundo então. Aí a gente volta e vai fazer a coisa assim. Não, e aí na hora que a gente está no meio do caminho, abre o bagulho e passa todos os lados. É, todo mundo passou. Foi muito grave. Machucou, velho. Machucou. A gente foi pelo meme de empurrar a ambulância, que a gente nem viu essa ambulância. E o... E a ambulância, caralho. É. Mas ela estava roubando. Ela estava roubando. O cara botou o roubo, né? O cara fez sinoplastia. Sinoplastia, né? É. Fazia 15 dias. Fazia 10, 15 dias. Aí ele foi no show, os pontos abriam tudo, começou a sangrar. Aí tiveram que tirar ele de ambulância, a ambulância tomou, um dos... O médico da ambulância falou, cara, se não tirar ele daqui, ele vai morrer. Aí um dos sócios do evento botou o cara no carro e picou a mula com o cara pro aeroporto, pegou o jatinho do cara, foi pra Salvador. O cara salvou. O cara tinha o jatinho. E daí fica entrando o sangue por dentro. Fica mais a respiração. É, cara. Aí vai pro pulmão. Mano, não é fique, velho. Não é fique. A gente estava lá, velho. Só que a gente não viu essa ambulância. Depois até nenhum. Mas a gente escutava ela, lembra? A gente escutava. E depois parou. Realmente, a gente falou essa. Morre. Deitando. É, o... Não, que não pode, né? Imagina, morre um cara num evento dele. Fudeu, velho. Sim, mas por aí, real, bicho, ele cavou total, né? Cavou, né? Mas... Faz um rolê desse bar pro rolê, é... Acabou demais, mano. Eu tô com um sonho. Tá aí, né? Dá pra ser um dia plástica, né, mano? É. Mas se não plastia... Pô, tá vendo que tava dando uma chuvadia, ó? É. De leve, né, mano? Não, é, ó. E ontem ainda rolou uma parada, BVV, que tinha umas nuvens. Aí tinha nuvem de chuva e não tinha nuvem. Então, teve uma hora do show do Vintage, que tipo assim, na galera que tava mais perto do palco, tava chovendo. Uma garonhazinha. E quem tava mais afastado tava de boa. E aí você via, você fala, caralho, passava a luz, você fala, ali tá chovendo, aqui não tá. Caralho, coisa de metros? É, de metros, metros, metros. Daqui onde você tava? Metros ali. Tipo, é que era a divisa. A gente tava na divisa da chuva, tava no evento. Pra trás, assim. Pra trás. Aí a gente tava ali de boa, vendo o pessoal, tipo, se molhando. E as blogueiras não foi. As blogueiras, brincadeira. Quando começava a dar a garonhazinha, velho, era uma manada, assim. Vinha as blogueiras desesperadas, aí vinha o assistente, o namorado, o amigo, aí vinha o grupinho todo. Eles iam pra aquela área coberta, aquela alimentação. Foi aí todo mundo. Caiu um pingo, assim, e você só vê a gente correndo. Foi engraçado. Por isso que o meu personagem deve ter ficado muito, né? É, é, é. Eu falei pro cara, imagina que bete, você tá lá tocando, você vê todo mundo indo embora. Não, é, o cara do eletrônico. Ele é mais raizão, não é assim? Aí o cara... Tem TV, tem rave, rave. Tem rave, ele toca numa rave, rave. Tipo assim, que tá lama, e aí tem um maluco nadando na lama, fazendo o anjo da lama. Festival. Festival, ele toca num lugar desse. Ou não, não, rola. Não, ele não toca esse. Não, o Warung. O Warung, ele vai tocar rápido. Não, não, mas eu tô perguntando. Imagina que a brisa do cara ia tocar num lugar assim, aí ele tá num lugar que cai uma garosta, o cara... O que é esse, esse menino? Tem as mulheres lá arrumando cabelo e tal. Ele fechado. O Warung, como é que é? Tipo, mas o Warung é esse rolê, tipo, beach clubs? Não. É fechado? Ele é na frente da praia. Tem a praia e tem, tipo, velho, uma praia brava, tem muito pico, assim. E aí passa um asfalto, que eles fizeram, é a beira-beira-mar, mas não é um beach club, é a beira-mar. E aí, velho, tipo, a parada é chamada de templo, tá ligado? Tu acha que tu tá entrando no templo mesmo. Mas, primeiro, é um caminho, assim, que você vai uns, sei lá, uns 30 metros, e aí tudo de madeira, tipo isso aqui, ó. Mano, nessa cor, a parada é meio velha, escura, bonita, velho. É o lugar mais, é o lugar mais, é o lugar mais velho. Mas a balada é tipo do céu aberto? Não, não, nem uma das duas. O garden, é que tem duas baladas, no Warung, rola duas baladas ao mesmo tempo. Tem um palco principal, que normalmente é uma parada mais pop, assim, tá ligado? Só acaba no principal, assim. Tipo assim, o garden acaba seis da manhã, e sete, aí, seis da manhã, todo mundo sobe pro principal. Não pode passar sete e um, então, Warung sempre sete da manhã, exatamente sete da manhã. Você tá seis e cinquenta e nove, você tá quebrando tudo, sete da manhã, tudo começa a andar, acabou a balada. Caramba. Tem muito, acho que é de cento e cinquenta mil por um minuto. Você pode procurar, sei quem é do chat aí, pode procurar. Caramba. De cento e cinquenta mil por um minuto. E aí, eles fecham sete da manhã, já rolou uma balada até sete e dez. Ficou louco. E provavelmente fizeram alguma coisinha. E aí, velho, tem o garden, o garden tem uma certa cobertura na frente do palco, mas mais pra trás dele é aberto. O principal é tudo aberto. Então, onde a galera vê nasceu o sol, é esse lá, enfim, assim, da pista principal, tem uma parte de cinco metros não aberto, que aí é onde você tivesse, tem o mar, o sol, sei lá. Então, fã nem sol, vocês vão querer então ir ver o rolê do sol, porque eu tava falando aqui pra produção, lá nesse bar, nesse ponte, a gente tem que sair tipo agora, vamos pegar a mesa, que é um lugar que é veloque. Aí, se quiser também ver o pôr do sol, dá pra ir na praia aqui da frente e a gente vê o pôr do sol. Pô, o Boto vai ter que fazer o rolê raiz, daí a gente ia andar aí. É, eu acho que a praia aqui da frente tá suave, velho. Amanhã a gente não vai ter meio que um day off pra... É, 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 é. O Pedro tinha chamado pra comprar umas roupas e tal, amanhã a gente vê. Pera, amanhã é 31. Amanhã é 30 ainda. Amanhã é 30 ainda. Não, hoje é 31, hoje é 30. Hoje é 30, amanhã é virada. Amanhã é, amanhã é, o rolê está pronto, seis horas da tarde. Amanhã tem retrospectiva, é por isso que eu tô falando, velho. Eu acho que você vai segurar o Gustavo Lima. Carro, mas você vai segurar o Gustavo Lima aí, velho. É um evento, mano. É, vocês terão que ser tomadas, galera. Então, vai tomar o carro, vai sair assim. Então, sai assim com a mão. Tira o de lá. Então, mas eu vou ler. O Gustavo Lima, o que a gente fez? O Gustavo Lima é suave, porque ele falou que vai entrar às 11. Ele falou que vai entrar às 11. Ele vai entrar 1, barra 1 e meia, barra 2, pra acabar às 3 e meia, 4 horas. Então, você falando, se em 5 horas a gente vai embora, 4 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas. Eu acho que dá pra marcar a van 4. Eu acho que dá pra marcar a van 4, 4 e meia, 4 minutos. Ah, é respeitado, é respeitado. Ah, o Brad está aprendendo. Marca a van 3. Eu não quero rodar de sol hoje, porque eu imagino. As 3, o cara da van chegou às 3 e nós não tá lá, ele tira um cochilinho até 3 e meia, 4 horas. O problema é você marcar às 4 e 3 horas, todo mundo quer ir embora. Então, porque eu acho que também, às vezes, ele tá marcando 11. Eu acho que às vezes existe um mundo onde ele começa meia-noite também. Mano, não existe esse mundo, eu acho. Duas horas é a mais. Cara, mas ontem, que hora que era pra começar? Não, o show do Jorge Matheus era às 4 da tarde. Ah, não, é. O do Jorge Matheus. Ah, ele não tá passando a Yoku Ono, mano. Ó, você entende das coisas? Que hora, o Gustavo Lima, o dia das 11 da noite? Que hora que vai começar o show? Uma da manhã. No mínimo. No mínimo. Pô, ontem falaram que era 5 e meia, eu já tive, então 9 e as 8. É, por si. Ah, quem tiver, eu vou atraso, a gente não para do sábado. Não, tem só esse rato, eu vou continuar atraso. Isso aí, a quem tiver, eu não sei. Não bota a mão no fogo. Não bota, pelo nível, eu acho que não atraso. Dá um, chega mais perto ali, Liminha, dá um, assina a câmera. Sabe que nem jogador caro, que termina o campeonato, Liminha, ele, não, mas chega com gosto, né? Você acabou de ganhar o campeonato, Liminha, o mundo tá te olhando, Liminha. Então vamos falar que a gente vai querer ficar aqui de boa e... Não, ele deu dois pingos. É, ué, Liminha, né? Liminha. Onde que tu foi pro OBT? Foi a pé aqui? Foi, a Beach Club. Olha lá, a Beach Club. A gente entrou num hotel ali, um dia, sabe? Só que daí eu falei, pô, tem o Beach Club, ele não dá assim, não sei o que foi. Cara, o Beach Club, ele tem que juntar a praia do Beach e o Club, que é a piscina. Acho que o Club não é assim, né? O Club é a piscina. Eu acho que é uma balada, no canal. Não, mas todo Beach Club que eu já vi na vida tem a piscina. Eu não tenho esse rolê da piscina, tá ligado? Porque você tem a praia. O Club, eu acho que pra marcar, o Club é a piscina, velho. Não, eu acho que é mais o Club da balada, assim, do que a piscina. A piscina é uma a mais. Mas, olha então, você já viu Beach Club sem piscina? Não, vocês estão no meio de praia de piscina. Não, eu vou em Beach Club, velho. É, é bem forte. Você tem que ver se a piscina, velho. Não, eu não vou em Bambuco. Não, eu não vou em Bambuco. Não, eu não vou em Bambuco. Não é, tem o acento? Não é, tem, tem uma piscina. É, tem o... É porque tem o rolê da galera que também vai pro mar, aí volta, aí pula na piscina. Eu não fui, parece que eu fui em vários, eu fui em alguns, mas eu sempre noiei nesse rolê, tipo assim, pô cara, é um clube na praia, tem um mar ali, por que você quer fazer uma piscina aqui? É, mas é pra ser um bagulho, é pra... é tiração. Cô, quando você tem muita grande, você faz tiração. Aí você faz uma marca, você faz uma piscina só pra tirar. Você faz uma piscina na praia pra ser o seu club, sabe? Você tem que tomar um banho no mar e vai, a fotografia fica de um boto, vai pra piscina. Ô Brecht, seu cú. Olha lá, o Brecht nasceu pro beat club. Eu nunca entrei na piscina de um beat club. Ah, é meio, é meio... O Brecht já entraria, o Brecht já entraria. É, pelo menos os beat club que eu conheci lá pra Abrado e tal, eles fizeram uma NBC. Eu nunca fui numa beat club. É meio isso, a galera vai lá no mar e tal, vento todo salgado, já pula. Tem uma galera meio que já pula de roupa. Igual vocês fizeram no primeiro dia, né? Limpa a lente? Peraí. Ó, vai vazar a barriga. Ó, tá vazando o dedo. Aí que ele me acatucou. O dedão. Tira a mão de mim, tira a mão de mim. Nossa, é muito bonito ser aquele braço aqui, ó. Cê vai cair, cê quer cair, cê vai cair. Não quero cair, cara. Já caí no aeroporto, já foi a maior vergonha da minha vida. Eu só queria fazer uma foto assim, sabe? Quando eu vi a Mara... Não, a Mara. A Mala. É que a Mala tá muito... Hoje é a NBA, NBA, as 21 horas. 21 horas. Warriors versus Nuggets. Jogaço. 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 Bom horário. E 23 e 30, o Seven Seaters, Philadelphia versus Neds. Foda que a gente tiver dois jogaço, velho. Jogaço. A gente tem que torcer pro Neds espancar. Tá duas horas, 11 e 40, meia-noite e 40. Não, é, 11 e 40, 1 e 40. Caralho. Torcer pro Neds espancar, pra isso eu estudo no meio e 1 e 40. Porque senão tem um OTzinho e daí... Não, é aquela parada. É ver quem tem sinal. O que eu vou fazer é ver quem tem sinal e tá no show. E aí você pega um feedback. Tipo, até o pessoal da produção. Quando der, quando acabar a NBA, a gente fala. E aí, entrou? O homem entrou? Ah, entrou. Já tá na décima música. Não, o homem nem entrou. Pode vir. E aí a gente vai, não é? Dá pra ser isso. Se ele não entrou, a gente vai. Se ele entrou, nós ficamos no Super People. É isso. Não é isso? Amanhã tem mais, mano. É isso, velho. Não tinha bugado os dias já. Eu falei, pô, vou botar com o Samuel aí. Já tenta, porque é uma quebradeira. E amanhã vai ser... Cara, hoje o pessoal, tipo assim, eu acho, né? A volta então, o quê? 3 ou 4? Cara, eu acho que... 3 e meia? 3 e meia. 3 e meia? 3. É melhor chegar a 3 e meia, atrasar. É a 3 extensível. É a 3 e meia, 3 e meia. Você vai? Então, eu acabei de falar, amor. Ó, tem a NBA. Eu tava olhando pra gente. Tem a NBA. A NBA vai acabar 1 e meia, 1 e 40 da manhã. A gente vai falar com a produção. Já vai tá meio que transmitindo a NBA pronto pra ir. E pra onde? Você falou que não ia. É. Ou meia. Nesse último 1 e meia, a gente tá pronto ou pra ir para o show de Gustavo Lima ou para ir para o Super Pickle. Sim, é isso. Ah, é um lugar... Olha aí qual é o Super Pickle. Então, a gente vai botar pra... Aí, a gente liga. Alguém que vai estar lá no evento, que tem sinal, que sabe que tem sinal, fica falando com a gente. Quando acabar a NBA, aí vai falar, ó, o Gustavo Lima já entrou, já tá acabando, tá no meio. Não, ele nem chegou. Mas, gente, a gente só precisa marcar, porque eu vou sair daqui, tipo, meia-noite meio, mais ou menos. É. Porque é meia-horinha até lá. É. A gente vai fazer o nosso agora só? Vamos? Até a prainha aqui? Tu consegue lá? Cara, eu consigo. Eu só preciso... Boto chips. Então, eu só preciso de... Na verdade... É, o BT fez lá e já deve fazer isso. É. O que daria pra fazer? Eu boto um chip nela e vejo se tá pegando sinal. Alguém que tem uma internet boa faz o hotspot e eu jogo o sinal Wi-Fi. Hã? Você não trouxe chip? Não, o chip do meu celular, cara. Ah, tá. Aqui. Mas você não trouxe os hotspots? Trouxe. Mas ele precisa de chip. Tá. Entendeu? Os caras fazendo comida ontem do cara. Hã? Eu vi que a Ana... Mano, ontem à noite foi total madness. Tipo, eu tava fritando um salame. A Nazinha apareceu com uma caixa de bacon, começou a fritar bacon. Aí... Eu olho pro lado, a Ana. Ela tá com um pão de forma, maionese, mussarela, enchendo de batata palha. Por exemplo, com boa batata palha. Eu vi muitos cortes, tava com batata palha. Total madness. A Nazinha fazendo uma massa, tá ligado? Um capelete com bacon. Eu fiz salame com queijo. Nossa, os bichos tão machucando aqui. Aqui, pô. Não, repelentezinho. Mano, não fica, cara. Você tem sangue mesmo? Oxe. Sai. Ontem eu tava tão embanger, velho. Embedicado e tal, velho. E aí eu lembrei que eu vi, velho. Que tinha até a raquetinha. Tinha a raquetinha, velho. Nosso quarto tinha a raquetinha. E aí eu fiz toda uma arapuca pra eles, velho. Eu ficava paradinho. Aí eu ia, patinha no travesseiro. Que eu sabia que eles levantavam. Aí eu vinha aqui, ó. Pá, pá, pá. Prometo, Lima. Pode olhar lá. Acabou a bateria do negocinho. Batei uns 20. 20. Não sobraram. Meve o bar aqui, velho. Acabava. Eu fiz uma arapuca, velho. Eu até tinha o quadro, irmão. Vou dormir na cama do menino até ele chegar. Porque eu fico de boa e ele chega e me acorda. Lá dentro também. Lá tem a tendinha? Tem. Só que a tendinha, por exemplo, hoje. Entrou uns dois dentro da tendinha. Aí você tá preso. Aí você tá preso. Tá preso com eles. Eu fui acordar a Letty, aí tinha um mais gordinho sobrefumando. Porque aí, quando ele tá alimentado, ele dá um vacilo. Ele tá. Ele tá de novo. Ele tá de novo. Ele tá. Aí eu só pinto assim, pá. Uma manchinha de sangue. Eu falei, olha aí, velho. Tem uns que tu vê que não tá alimentado, que é o quê? Aquele silêncio. Ele viu todos os amigos morrerem. E aí, de repente, tu fala, acabou, mano. É agora. Eu boto o meu tapaulhinho aí, ó. Ele vem muito rápido dentro da orelha. Ele fala, não é possível. Junto ontem, o Lini depois desprezou. Eu desprezei no rosto que eu botei o tapaulho aqui, ó. Fechei tudo. O tapaulho. Eu deixei dentro do... Ele faz. Ele dá um bom baixo, né? Ele dá um bom baixo. Mas nos quatro que a gente tá ali tem uma claridade forte, mano. Tipo assim, eu só fico na domino full escuro a qualquer momento. Chega de manhãzinha ali, velho, sol. Não tem um amigo ali, velho. Tá certo. Eu moro de um lado de Águas Claras, velho. Que o sol nasce naquela porra todo dia, mano. E aí, eu... Foi a mesma menina. Foi uma menina do chat lá. Um beijo, Vitória. Ela me mandou dois presentes. Esse shortinho e um tapaulho, velho. Olha aí. Não sei o que foi que eu falei que tava conseguindo dormir, mano. Um ano que eu tô usando. Aí, quando eu acordo, é rico, velho. Eu acordei, tipo, pô, ontem chegamos. Aí, que horas? Sete. Sete. Seis e meia, sete. Aí, deu hoje meio-dia e pouco. Cinco horinhas depois, aí eu acordo. Aí, mano, acordei e falei, mano, eu quero dormir mais. Porque a Ana foi lá no quarto perguntar se a gente ia na praia e tal. Eu falei, mas miou o passeio do Buggy? Ela falou, miou. Ela falou, ah, hoje eu vou dormir mais duas horas. Aí, deitei a cabeça. Aí, quando eu vi, eu falei, mas cinco minutos depois que apareceu, meia hora depois. Eu falei, cara, aí você levanta e já era. Tá na gude. Não consigo. A Leti, se deixar, ela dorme um dia inteiro. Se não por acordar, ela dorme 24 horas. Se deixar... Eu tomo remédio. É. É. Meus remédios, tipo, eles pesam assim, ó. E eu... Eu dormo. Ela... Eu dormo fácil. Mas dá uma descansada também pesada. Não. Eu acordo cansada. É. Aí tu ouviu demais, né? É. Entendeu? Tem a passada do ponto da dormida, velho? Tem. Eu prefiro dormir de mesmo. É. Essa passada do ponto da dormida, ela ressaca, tá batendo diferente. Porque o Buggy, se ele mais cinto, tem de acordar logo, pegar um... Tem. O problema, velho, é que você fica acordando de 20 em 20 minutos pra rolar o Gal na cama. Porque ele fica roncando na minha orelha. E aí, ele tem uma posição que ele fica perfeito, ele não faz um barulho. Tem. Tem uma posição que eu não dou um pio, velho. É. E aí, ela vai tentar te ajeitar. E aí, eu fico rolando. Olha só a linguiça roliça na cama. É rolado a noite toda. Vai! Aí... Aí, eu fico... Mora, para de roncar, ele... Aí, ele vai pra um lado. Aí, ele... Aí, eu dou outro acutucão nele. Aí, ele vai pro outro lado. E aí, ele fica se ajeitando. Aí, tem hora que ele para. Aí, eu durmo. Mas, eu tenho que esperar ele parar. Porque, senão, é trator. Acabou de miaar o pôr do sol. Pois é, né? Não. Aí, eu... Não precisa ter a chuva caí. O pôr do sol acabou de acabar. Não é a chuva? É, senhores. Mais um ambiente da casa aí, entregue. Eu preciso ir no banheiro. Esse cantinho aqui era com os melhores. Ele jogava tudo com ele. Cara, esse... Oi! Beleza! Que... Deixa o pé ao vivo aqui. Pode acompanhar. Machucou, amor? Aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá com ela, véi. Machucou, amor? Não. Eu falei que quando ela quer cair, ela cai, bicho. Até amassou as coisas. Olha.